Um prejuízo que ainda precisa ser calculado pelo proprietário. A loja de veículos fica na avenida Senador José Rodrigues, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira atingiu vários veículos. O dono, que chegou durante o combate às chamas, disse que 10 carros foram afetados pelo fogo. O incêndio começou antes das três horas da manhã. Assim que o Corpo de Bombeiros chegou, após o acionamento do vizinho, eles conseguiram arrombar essa porta de metal pela parte de baixo. Segundo o comandante da guarnição, parte do teto já havia caído e alguns carros ainda estavam sendo consumidos pela chama, principalmente os que ficam na parte dos fundos. O Sérgio está mostrando para a gente que mesmo os veículos que não foram atingidos pelo fogo diretamente ficaram chamuscados, foram cobertos de fumaça. A gente teve que proceder com arrombamento para poder a equipe adentrar o local. A gente está só ali fazendo rescaldo, esfriando os veículos que pegaram fogo, para poder não ter mais zero risco, não ter mais nenhum risco de voltar esse incêndio. Quando a corporação chegou, o teto da loja já havia caído. O tenente explica que esse tipo de estrutura metálica não suporta altas temperaturas. Como é um local fechado, ele causa uma temperatura muito grande, que foi o que fez aquela estrutura colapsar. Até porque, por fato de ser fechado, foi o que deve ter causado essa demora de sair fumaça e de alguém perceber. Foi o Kessler que ligou para os bombeiros. Ele estava em casa quando ouviu o barulho e viu a fumaça. Esses vídeos gravados por ele mostram onde o fogo estava concentrado na loja e a chegada dos militares para dar início ao trabalho. Achei que poderia ser até acidente de carro, que estava tendo explosões também. E aí eu saí fora e me deparei com fumaça, pegando fogo. Aí eu liguei para o bombeiro. Ainda conforme o proprietário, os veículos não têm seguro, mas a loja é segurada. Um dos carros mais caros, uma BMW avaliada em 280 mil reais, também queimou. A loja vai completar dois anos em dezembro. O prejuízo estimado pode ultrapassar um milhão de reais. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. E uma perícia do Corpo de Bombeiros deve indicar onde o incêndio começou. A suspeita é de que o fogo tenha começado após um curto na parte elétrica de um dos veículos. Vai chegar aqui a perícia, vai poder fazer essa investigação e levantar possíveis causas. Vai chegar aqui a perícia, vai chegar aqui a perícia, vai chegar aqui a perícia.